Olha aí ó, esse aí já é o saci do crime, o saci do... sei lá, saci do crime né, carrapicho, saci pererê do crime, olha lá ó, essa imagem aí já é dentro da loja, ali no centro da rua Paranaíba, assim que ele entra, assim que ele consegue ter acesso ao interior da loja, o que ele faz? Ele vai lá, pega duas, pega um par de muletas, atravessa lá, pulando ó, pulandinho, numa perna só, porque ele não tem uma das pernas, né, inclusive essa perna aí, nós temos a informação que ele perdeu justamente numa troca de tiros com a polícia, ele foi alvejado numa troca de tiros e acabou perdendo uma das pernas, então ele não tem uma das pernas, conseguiu arrombar, pode estourar a porta de vidro, deu um prejuízo danado, porque essas portas aí, esses blindex são caríssimos, essas portas são caríssimas, ele pega então duas muletas, atravessa a loja, vai em direção ao caixa, tinha uma grana lá guardada que o proprietário deixou lá, ele fez a limpa, levou tudo, além de ter quebrado outros produtos, ele não só fez o furto, ele fez uma zona na loja, ele quebrou outros produtos na hora que estava pulando pra lá e pra cá, subiu, praticamente trepou ali no balcão, que também é de vidro, pra poder acessar o caixa, aí ele conseguiu abrir ali a caixa registradora, tinha ali mais ou menos 500 reais, ele fez a limpa, levou embora, agora volta pra cá, esse bandido, ele é tão cara de pau, tão sem vergonha, tão canalha, sabe essa loja aqui que ele fez esse prejuízo danado, que é o que ele estilhaçou a porta de vidro, que agora lá está com um tampão de madeira, deixando a loja até mesmo feia, de acordo com o próprio dono da loja, depois que ele, sabe essa loja aqui que ele fez, essa zona toda, vocês não vão acreditar, eu, quando eu fiquei sabendo, eu fiquei indignado com isso, porque eu fui lá hoje pela manhã, conversei com o proprietário, conversei com o dono da loja, e ele praticamente abriu o coração pra gente, de tão chateado que ele está, ele está triste, frustrado, chateado e revoltado também, porque hoje pela manhã, conversando com ele, olha que sacanagem, o Mário, o Mário Márcio, o Mário Márcio, Mário Márcio, o Mário Márcio, que é o dono aqui da loja, ele falou assim, Rudinei, você não vai acreditar, cara, esse rapaz aí, de 26 anos, conhecido como saci do crime, ele disse aqui, eu já ajudei esse rapaz inúmeras vezes, toda vez que ele passava aqui na loja, pedindo ajuda, a gente colaborava, a gente contribuía com ele, e não só com dinheiro, com doações, para esse rapaz que estourou a porta, invadiu a loja, roubou muleta, roubou dinheiro, quebrou produtos, deu um prejuízo danado, ele já foi ajudado pelo próprio dono da loja, inclusive, a gente gravou uma entrevista com ele, olha só o que ele falou. Às vezes ele esteve solicitando um par de muleta, e a gente sempre doou, porque a gente tem consciência de que esse tipo de loja, quem entra e quem precisa desses produtos, é de extrema necessidade. E eu me lembro de uma vez, inclusive, que ele foi pedir um par de muleta para mim, ele estava com uma inchada nas costas. Então, eu imaginei que até eu não conhecia ele, eu sabia que ele era usuário de drogas, mas eu achei que ele estava tentando trabalhar honestamente. Depois que eu dei a muleta, logo após, ele já não estava nem com a muleta e nem com a inchada. Então, é uma pessoa que a gente sempre ajudou, que a gente sempre contribuiu. O que me deixa indignado é isso, que se ele tivesse vindo aqui na empresa e solicitado para nós, mais uma vez nós teríamos doado, às vezes, não uma nova, mas uma ousada que nós temos aqui, O que o comerciante falou? Não, se ele tivesse vindo aqui, a gente teria ajudado de novo. A gente teria contribuído mais uma vez, sem problema nenhum. Pode ser com uma nova, pode ser com uma velha, mas se ele pedisse, a gente ia ajudar. Assim como ajudamos outras vezes. Mas quando a pessoa é ruim, é ruim, né? Quando o cara é sem vergonha, quando o cara é vagabundo, é vagabundo mesmo. Ele não quer só se ajudando, ele quer aqui, sugar o que ele pode. O cara, ele foi ajudado pelo empresário que ele causou prejuízo. Rapaz, aquele velho ditado para você vale muito, né? Cuspir no prato que você está comendo, bicho. As pessoas que estão te ajudando, as pessoas que estão contribuindo, colaborando com você. Você faz uma canalice dessa, bicho. Uma palhaçada dessa, com um cara que te ajudou várias vezes. O cara que te acolheu dentro da loja aqui e falou, não, calma aí, irmãozinho, vamos te ajudar. Você não tem uma das pernas? Você não tem condições de comprar a muleta? Não, calma aí, eu te ajudo. Toma aqui. Passou um tempo, sumiu, já não tinha mais muleta, não tinha nada. Não, não, tá bom, cara. O que foi? Te roubaram? Você perdeu? Não, calma aí, mano. Vou, vou... Vem cá, irmãozinho. Vou te dar uma ajuda. Vou te dar uma muleta nova aqui. Vem cá. Passou um tempo sem muleta de novo. Apareceu lá, bateu na porta. Poxa, cara, sabe aquela, sei lá, com aquela conversinha mole, né? Poxa, tô sem muleta aí, bicho. Roubaram minha muleta. Aí o empresário, com dó, não, 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 calma aí, vem cá, vem cá. Pô, bicho, tá difícil pra nós, o comércio tá parado, mas vou te dar mais uma ajuda. Vou te dar mais uma muleta nova. Toma aqui. E assim foi. Inúmeras vezes. O próprio comerciante falou assim, rapaz, eu não lembro quantas vezes eu ajudei esse cara pra ele pegar, invadir a minha loja, me dar esse prejuízo. Coloca o vídeo dele lá dentro da loja. Coloca o vídeo dele. Olha que palhaçada, meu. Olha o que é isso. É a mesma coisa que bater na cara de quem tá te dando a mão, pra quem tá te estendendo a mão, irmão. O que é isso, bicho? E é impressionante, cara. Porque eu sempre falo que até no mundo do crime existem regras, existem éticas. Como, por exemplo, você entra na favela em São Paulo, em qualquer outro lugar, se o bandido roubar dentro da comunidade onde ele vive, ele é penalizado pelo crime. E aqui, esse camarada, ele tá fazendo praticamente isso. Ele tá roubando de quem tá ajudando ele. Ou seja, ele tá levando duas vezes, né? É impressionante. E olha, eu continuei conversando com o empresário, que ainda falou desse sentimento que fica, né? Porque imagina você ser roubado por quem você tá ajudando. Coloca o sonoro aí, coloca a entrevista. O que é isso? Nós vamos continuar atendendo, porque o nosso problema não é entre eu e o homem. A minha expectativa é entre eu e Deus. Então, nós vamos continuar atendendo nossos clientes, doando pra quem precisar. Não só pra ele nós doamos, nós sempre contribuímos com a população. E vamos continuar fazendo, né? Nós vamos continuar trabalhando de forma honesta, continuar doando. E quem é de roubada, continua roubando, infelizmente. Mas eu acredito no Brasil, acredito nas leis, eu preciso acreditar. Porque senão eu fecho e vou pra casa. Então eu preciso acreditar. Eu acredito que tudo vai dar certo. A gente tem que ter fé, a gente tem que ter... Tem que acreditar mesmo. Mas o sentimento de frustração, de revolta, de tristeza, é difícil não ter, né? Inclusive, esse rapaz, coloca o vídeo lá. Esse rapaz aqui, que é chamado como saci do crime, ele foi preso em setembro. Vocês lembram? Foi em setembro que nós mostramos aqui a prisão dele. Setembro, outubro, novembro, de dezembro, não tem três meses que ele foi preso. Após cometer furtos ali na região, próximo da Havan, ali perto da Ranulfo Marques Leal. Ele foi preso pela polícia civil, após a investigação, constatar que ele estava envolvido em vários furtos ali na região. Três meses, já está na rua de novo. Já está aprontando de novo, já está roubando. Olha lá, ó. Três meses, foi em setembro que nós mostramos o caso dele aqui. E já está aprontando de novo. É dependente químico? É usuário de drogas? Precisa de tratamento? Então se interna. Tratamento, tem tratamento na rede pública, ou seja, tratamento gratuito, se quiser. Agora, isso aqui é canalice. Só para vocês terem uma ideia, ainda continuando conversando com esse comerciante, com esse empresário, é o pequeno empresário, é quem movimenta a cidade, é quem ajuda a fomentar a economia da região, da cidade toda. Só essa loja ali no centro, na rua Paranaíba, já foi assaltada seis vezes. Me falta um dedo, seis vezes, seis vezes essa loja foi assaltada. É um baita de um prejuízo para o pequeno comerciante, para o médio comerciante, que luta todo dia para chegar no final do mês e com muito custo, com muito suor, com sufoco, conseguir pagar funcionário, conseguir pagar água, pagar luz, pagar aluguel, comprar os insumos, refazer o estoque. Ainda mais, a gente está vendo uma pandemia, uma dificuldade danada. Inclusive, o Mário Março fez até um apelo. Coloca aí. Eu bati no peito e falava assim, quem que vai roubar uma loja hospitalar? Porque aqui é um produto que a pessoa só entra quando ela realmente precisa. Não é igual uma loja de roupa que ela está passando, ela vai lá visitar, ver uma novidade, ver uma blusinha que está na prateleira. Aqui não, aqui entra quem realmente precisa. E por incrível que pareça, essa loja foi roubada seis vezes e a outra perto do bombeiro, que é num lugar perigoso, foram roubadas duas. Então, realmente, o centro aqui está um pouco complicado. Não é só a minha empresa que foi roubada, outras empresas também. Então, de repente, o poder público fazer uma ronda mais ostensiva, eu não sei, eu sei que eu vou continuar animado, vou continuar trabalhando, vou me precaver, talvez colocar uma grade na loja.